Música Sexto dia da semana do município de Aracoiaba Ao decorrer dessa semana, ocorreu um torneio de futebol Incentivando e movimentando os times da cidade e dos distritos Estou aqui com o secretário de esporte, fala pra gente um pouquinho do resumo desse copão, hoje a final A gente deu início no último sábado, dia 8, com 32 equipes E hoje a gente tem a grande final, né? Sempre, nos últimos anos, a gente vem encerrando a participação esportiva na semana do município Com essa final, hoje um pouco diferente, né? Com o time da zona rural, que é no caso a Lagoa de São João E o time aqui da sede, que é a guarda municipal A gente espera que seja um belo jogo Temos os árbitros aí competentes, né? Os melhores que a gente tem aqui no Marcius de Baturité E que o melhor saia campeão Jogo difícil para as duas equipes Somente nos últimos 10 minutos do segundo tempo Jonas marca o primeiro gol para o time da Lagoa do São João O segundo gol foi marcado por Thiago Que garantiu a vitória para o time da Lagoa do São João Por 2 a 0 Agradecer às 32 equipes que participaram do nosso torneio De 125 anos de aniversário de Aracuiaba Aqui, galera, sua premiação E espero que no próximo ano vocês sejam aqui presentes Com certeza, com certeza Parabéns Valeu A noite, a banda de música municipal Gessilda Alves Moura Hoje, considerado uma orquestra Realizou uma belíssima apresentação Que emocionou a todos que o assistiram Estamos no sexto dia de comemoração Da semana do município de Aracuiaba E hoje, a prefeitura municipal de Aracuiaba Decide homenagear os seus munícipes Com a apresentação da sua banda de música Hoje, considerada uma orquestra E uma das melhores bandas do estado de Ceará Joab, que também fez uma apresentação com a sua equipe maravilhosa Qual é o apoio hoje que a prefeitura dá aqui na cidade de Aracuiaba? A gente está com o apoio aí do Projove, com a secretária Seissa A patroa que está dando muita força a gente O prefeito E também alguns comércios aqui da comunidade Principalmente o prefeito Que está abrindo portas para a galera continuar no movimento hip hop Qual a importância da banda municipal para a cidade de Aracuiaba? A banda de música incentiva jovens A cultura, a música É que transforma a vida de muitos jovens aqui na cidade Na favela do Senado Sujeira para todo o rádio Ninguém respeita a Constituição Mas todos afeditam do futuro da nação Maestro, qual é a sensação de tocar na sociedade Numa data tão importante e especial que é o aniversário do município? Sensação primeiro de dever cumprido, né? Porque desde 2005 nós idealizamos esse concerto Eu digo nós porque eu não faço concerto só Eu tenho toda uma equipe de músicos Além de músicos são tudo, né? A gente faz tudo, toda a estrutura do concerto Das cadeiras, a água E graças a Deus a gente vem atingindo o nosso objetivo Que é propagar e difundir a música na nossa cidade, né? A gente faz tudo, toda a estrutura do concerto